Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal E hoje eu vim compartilhar um vídeo com vocês que eu estava doida para gravar Eu vou compartilhar com vocês tudo que o Baby Lucas, isso mesmo Se você não viu o vídeo do Chá Revelação, volta aí A gente descobriu que estamos à espera do Lucas, né? Mamãe aqui tá feliz, acertei o palpite Se você não viu, entra aqui no canal, já aproveita e se inscreve Para você acompanhar tudo que tem por aqui E aí descobrimos que estamos à espera do Lucas Então sem mais enrolação, vou mostrar tudinho para vocês o que a gente tem até agora Para o enxaval do Baby Lucas Bom pessoal, eu confesso que pode ser que fique faltando alguma coisinha nesse vídeo Mas aí eu vou trazer parte 2, no que for também comprando mais coisas Eu compartilho com vocês também de acordo com o que for chegando, tá bom? Então vou compartilhar tudo com vocês, beleza? Então eu quero começar por essa sacolinha aqui Porque ela tem um significado muito importante para mim Porque essas duas sacolinhas em especial são de coisinhas que eu comprei Antes mesmo de eu ter o Lucas, gente, isso mesmo Eu contei meu testemunho e também tá aqui no canal Se você quiser saber um pouquinho mais é só entrar aqui para poder ver E quando eu tava fazendo meu propósito com Deus Eu fiz um ato de fé E eu falei, Deus, eu não sei quando vai ser Eu não sei como vai ser Mas eu vou fazer um ato de fé Eu vou começar a comprar coisinhas Não comprei nada em muito excesso Vou ser bem sincera Mas eu vou comprar coisas Crendo que meu filho vai usar essas coisas E para a honra e glória do Senhor Estamos à espera do nosso milagre Então essas coisinhas aqui foram coisas que eu já comprei, ó Há muito tempo Que estão aqui guardadinhas Para agora o Lucas poder usar Então, bora lá Vou começar por uma coisa Que não é dessa sacola Mas acabou que tava aqui, tá? Então já que tá aqui Esses sapatinhos aqui, gente Olha que coisinha fofa Esses sapatinhos de crochê Foi a minha médica que me deu A doutora Algemila Ela é um amor Foram um dos primeiros sapatinhos de crochê do Lucas Então vai poder usar aí bastante Achei uma coisa mais fofinha E foi ela quem deu Eu comprei, gente Esse kitzinho de fralda O que eu fazia? A Choupit e umas promoções Aí eu vi que tá, tipo assim, super baratinho Ou alguma coisa assim que eu achava que valia a pena E eu ia e comprava Aí eu comprei esse kitzinho assim, ó De fralda Ele é bem fininho Mas dizem que usa muito, né? Então nunca é demais Então eu comprei esse kitzinho de fraldas Que vem com uma Duas Três Quatro Cinco fraldinhas Depois eu vou até pedindo a minha mãe Pra fazer uma bainhazinha, né? Pra não ficar Soltando linha Não sei se eu junto Duas Sei lá Me deem dicas Inclusive, gente Porque É um universo novo aí Tem que aprender bastante coisa Né? Mas me falaram que isso aqui é útil Então Pelo menos cinco A gente já tem Aí eu comprei uma coisinha Que meu marido Não sei se ele vai gastar muito não Na verdade ele já até viu Só que assim Aqui em casa Meu esposo é botafoguense E eu sou tricolor E como uma boa tricolor, gente Olha só que gracinha Que eu comprei Apaixonada Já falei pro meu marido Que se ele quiser É ele que compra do Botafogo Mas olha só que gracinha Eu amei Quando eu vim Eu falei assim Não, eu tenho que ter umzinho desse Pra poder colocar O que ele vai querer ser Depois ele escolhe, né, gente? Se ele vai querer ser botafoguense Tricolor Vamos ver Aí eu comprei esse balezinho Ah, gente, uma coisa Eu vou mostrar pra vocês Mas eu não vou discriminar tamanho, tá? Porque aqui tem tamanhos variados Depois, quando eu for fazer A organização da cômoda e tudo mais Eu mostro pra vocês mais ou menos O que a gente tem de P, M E assim por diante Beleza? Eu comprei também, gente Eu lembro que esse daqui Eu paguei muito baratinho Eu acho que eu paguei coisa de 10 ou 15 reais Porque foi de últimas peças Olha esse macacãozinho Que coisa mais fofa E é ótimo Porque ele é aquele de virapé Então vai dar aí pra usar por um bom tempinho, né? Eu acho Aí eu comprei esse azulzinho E, gente, pra vocês verem Que eu sempre tive o palpite de que seria menino, né? É lógico que se fosse menino Eu ficaria feliz da mesma forma A gente não tinha preferência Mas eu sempre dizia Que eu achava que quando eu engravidasse O primeiro baby seria um menino, né? E aí estamos à espera do Lucas Acertei, né? Aí eu comprei essezinho aqui, ó Muito fofinho Ele é um azulzinho bem clarinho E eu amei Aí, gente Esse daqui Foi uma pessoa muito especial Foi a Fran que me deu Antes mesmo de eu engravidar Tá? Muito, gente Muito antes Que ela sabia, né? De toda a situação e tudo mais E ela sempre acreditou também no meu milagre E ela é uma amiga muito querida E ela me deu E eu guardo, né? As cartinhas Ela me deu uma cartinha Não vou ler, que é pessoal Mas ela botou com uma cartinha, assim Que trazia muita, assim Esperança, né? Incentivava a nossa fé E eu acho que é muito legal A gente ter amigos, assim Perto da gente E aí ela, junto com essa cartinha Ela deu esse kitzinho de fraldinha De boca Paninho de boca Olha só que gracinha, gente Aí vem com três Esse é da girafinha Esse vem escrito girafa E esse eu acho que é liso E muito boa qualidade Não sei se vocês vão conseguir ver Aí Mas Com certeza O Lucas vai usar bastante Obrigada, tia Fran A gente amou esse presente, gente Desde quando ela me deu ver assim Ai, meu Deus Mas eu posso esperar Pra ver o Lucas usando Agora a gente sabe que é o Lucas, né? Mas o Baby, na época E é muito gostoso Eu fico apaixonada Aí eu amei esse zinho aqui Tão bem Vamos lá Comprei, gente Essas meiazinhas aqui, ó Aí eu comprei uma Amarelinha bem clarinha Tipo um marfinzinho Comprei uma azul Comprei essa branquinha E comprei essa vermelhinha Só que eu vou ser sincera Que a minha intenção Com essas meias Não é usar como meia Eu posso até comprar Mais depois dessas Pra usar Mas a princípio A minha ideia É usar elas como luvinha Porque Pelo menos aqui em casa De todos os babies Assim que a gente acompanhou Eu tive primas Que nasceram assim, né? E vi minha tia Minha irmã Que tem a mel, né? Gente, essas luvinhas Pelo menos as que a gente comprava Não segura na mão do neném Não segura Fica saindo toda hora Então A gente sempre optava Por colocar uma meiazinha E eu acho que essa aqui Como é gostosinha Bem maciazinha Acho que não vai incomodar Tanto assim A mão do neném E aí é bom Que também não aperta E fica direitinho Não vai ficar saindo toda hora Então a intenção Dessas meias É usar como luvinha Tá? Inclusive Fica de dica aí Aqui funciona Aí, gente Isso daqui Foram uns sabonetinhos Que foi de lembrancinha Do aniversário da Mel Que a minha irmã fez E tem um cheirinho de bebê Aí o que que eu fiz? Como eu deixei guardado Vocês veem só Minha sobrinha já fez um ano Aliás, dois anos Então isso aqui foi Lembrancinha do aniversário dela De um ano E eu coloquei aqui dentro Pra poder guardar, ó Então Já tem mais ou menos Mais de um ano aí Que eu já tenho Essas coisinhas guardadas E agora a gente Tá podendo usufruir Pra honra e glória do Senhor, né? Aí Eu coloquei Pra não ficar com cheirinho De guardado, né? Óbvio que a gente Vai lavar depois Mas foi muito útil Porque as coisinhas Estão tudo cheirosinhas Tem doisinho desses Um em cada sacola Se eu não me engano Esses aqui, gente Deixa eu até tirar aqui pra fora Pra mostrar pra vocês Gente Isso aqui eu paguei Muito barato Eu acho que isso aqui Eu paguei coisa de 3 reais Ou 4 na Shopee Que é esses mijãozinhos assim, ó Esse é o pé fechadinho Mas ainda assim Agora no início Vai usar bastante Olha que gracinha, gente Que amor E assim, gente Vocês estão vendo a cor ainda Meu palpite já era De cedo Mas se fosse menino Mas se fosse menino também, gente Usava do mesmo jeito Tá? Que eu acho que Né? Botando lá Sarotezinho Não tem nada a ver Enfim Aí comprei também, ó Borezinho Ele é fininho, gente Mas assim Dá pra usar tranquilo, tá? Óbvio Vou sair Vou procurar Colocar um mais grossinho E tudo mais Mas no dia a dia Ótimo E paguei baratinho também Acho que esse aqui Eu paguei coisa de 6 reais Não lembro O preço, assim Eu nem vou ficar arriscando muito Mas eu lembro que foi coisa muito barata Que eu aproveitava esses 1 do 1 2 do 2 Que colocava essas promoções malucas Antigamente na Shopee Eu aproveitei Aí, ó Comprei outrozinho também É... Um branquinho Esse aqui o pé já é vazadinho, ó Esse aqui o pé já é abertinho, assim Que gracinha Outro branquinho Com o pé vazadinho também Acredito que o que mude aqui Seja o tamanho Mas eu não vou olhar isso agora, não Um marfinzinho, né? Acho que é essa cor, assim Abertinho também E um verdinho Com o pézinho fechadinho Uma gracinha Inclusive, depois Eu tenho até que anotar Eu quero separar por tamanho Essas coisas Porque senão, às vezes A gente acaba comprando mais de um E fica faltando um nilto, né? Uma coisa, gente Isso eu lembro que, tipo assim Eu paguei Eu achei que eu paguei Muito barato na época Eu acho que foi coisa de R$17 Essas coisas aqui na minha cidade Geralmente costumam ser mais caras Uma Toalhinha de bebê aqui É coisa de R$40 Dependendo da loja E eu paguei R$17 Nessa toalha aqui de boi Achei ela bem maciazinha Bem gostosinha Ela só não é forrada, né? Dupla Mas o tecido dela É... Parece que puxa bastante água Sabe? O cheirinho que tá isso aqui, gente Sério Ai, que delícia E aí na época Eu optei por comprar Já neutrozinho Sim Aí veio a amarelinha Inclusive do tema De ursinho e raposinho E eu quero muito Puxar as coisinhas do Lucas Pra ursinho Sabe? E aí eu fiquei assim Apaixonada, né, gente? Amei A qualidade foi ótima Principalmente pelo valor Que eu paguei, né? Então eu achei que valeu Muito, muito a pena, gente Gostei muito mesmo, tá? E esse daqui, gente Foi um mega achado Também dessas promoções aí De Shopee Tá? Que foram esses Gente, como é que fala? É... Pra fazer Pequizinho de trocar roupa Do neném Agora me deu até um bronco Esses saquinhos, sabe? De troca E sabe por que Que eu amei eles? Eu até Ganhei Bolsa maternidade Já pro Lucas E depois eu vou fazer Um vídeo à parte Mostrando pra vocês Em detalhes E veio Em uma das bolsas Esse trocador Só que eu percebi Que ele é um plástico E ele é um pouco Mais rígido E esses aqui Eles são tipo Que uma redinha Então eles são Super molinhos Super maleáveis E resistentes, tá? Não é porque é maleável Que é ruim, não Então eu acho Que assim Quando eu for Colocar dentro da bolsa Vai ser muito mais fácil Pra ajustar E eu ganhar mais espaço Porque quando O plástico Ele é rígido Ele acaba Não deixando Você imprensar, né? Então eu acho Que vai ser muito útil E aí ele vem assim Veio um Dois Três Um, dois Três Quatro Cinco Se eu não me engano E aí vem assim, ó Vem as tagzinhas dele Aí vem, ó Terceira Primeira Troca Segunda Troca Quarta Troca E saída Maternidade Vem bem especificadinho Eu gostei bastante Então eu com certeza Vou usar Vou usar o outro também Mas vou optar Para as troquinhas Lá da maternidade Serem feitas com esses Porque eu gostei muito Da qualidade Do material Tá? Então esse daqui Gente, eu realmente Não vou lembrar Mas eu sei que assim Do que eu vejo hoje Lá na Shopee Eu paguei bem barato Eu posso até Tentar ver depois Lá no meu carrinho Se eu achar Eu coloco aí Para vocês saberem Quanto que eu paguei Na época Mas assim Eu paguei barato De verdade mesmo Valeu muito Muito a pena Vou até colocar aqui Para não perder Vamos lá Primeira sacolinha Já foi, gente Agora Bora para a segunda Sacolinha Agora, gente Esse que está Aqui na minha mão Já a Frank Me deu também Minha amiga Querida do coração E esse foi Quando eu contei Para ela Que eu estava grávida Foi logo no dia Da revelação Ou no dia seguinte E ela já trouxe o mil Também com o palpite dela Ela também achava Que era o Lucas E ela deu também Junto com uma cartinha Né? Que eu também vou guardar Com todo amor e carinho E ela deu Esses milhos aqui Para o Lucas Que eu fiquei assim Apaixonada Com certeza Que foram umas roupinhas Ela deu, ó Esse macacãozinho Aqui para ele Amarelinho Com um detalhezinho Preto e branco Na golinha, né? Uma gracinha Deu também, gente Esse macacãozinho Aqui azul Olha que gracinha Vai usar bastante Né? E esse aqui é P, ó Ele vai usar bem no início E deu também, gente Que sério Sem condições Olha isso aqui Olha essa blusinha social Jeans Que fofura E eu vi Que se eu não me engano Você pode meio que Usar junto assim, ó Ah não, cara Não dá, né? Olha que graça Fala sério Pensa só Olha para a maternidade Para botar ele De rapazinho Já assim Um homenzinho Ah não, gente Não aguento Fico apaixonada mesmo Esse foi o presente Da tia Fran A gente amou Ficamos muito felizes De verdade E ela já foi Na cara da coragem, gente Desde o primeiro dia Que eu contei para ela É menino E acertou E é isso Da tia Fran Foram esses aqui E também, gente Ó Outro sabonetinho Para ficar com cheirinho Comprei também, gente Isso daqui E foi muito Muito baratinho também Eu acho que foi coisa De nove e pouco Cada um Que são essas mantinhas De microfibra E elas têm um tamanho Bem legal Então eu acho que o Lucas Vai usar bastante E ele ganhou também Esses aqui Foi antes Muito antes De eu descobrir Que eu estava grávida Que era do propósito No ato de fé E ele ganhou Outra mantinha Que está aqui Que foi do meu padrasto Pai d'rasto Porque eu tenho Um carinho muito grande Por ele Pelo tia Angélico E ele deu para o Lucas Também essa mantinha aqui Então de mantinha Assim Ele já tem Três mantinhas Né E meu padrasto Também já comprou Um cobertor mais grossinho Para dar de presente Para ele Está esperando só chegar Quando chegar Eu mostro para vocês Então de cobertinha Já está ok por aqui Graças a Deus O Lucas já tem Bastante cobertinha Então por enquanto Ele já tem três mantinhas E um cobertor Que está para chegar Comprei também Gente Na época Essa naninha aqui Que gracinha Para ele Essa aqui fala Que é de gatinho Né Beige Mas para mim Parece com ursinho também Aí comprei Essa naninha aqui Para ele Que eu achei muito bonitinha Aí depois eu vou fazer Aquele negócio Que tem que ficar com a mãe Dormindo com a mãe Quando estiver próximo Aí eu com certeza Vou fazer com ele E esses aqui Gente Tem um valor Assim para mim Inestimável Né A palavra de Deus diz Ensina o menino No caminho Que se deve andar E quando eu vi isso Eu falei assim Eu tenho que comprar Para o baby Né Na época Eu não sabia Se de certeza Né A gente tem o palpite Mas eu não sabia ainda Que era o Lucas Mas agora já sabendo Eu comprei Gente Eu fiquei muito feliz Que foi A bíblia do bebê Então o Lucas já tem A sua bíblia E também Orações dos pequeninos Então aqui ele já vai Aprender várias orações Né Que eu vou ensinar nele Com muito amor Para ele aprender A cada dia Sobre a palavra de Deus E eu comprei também Gente Esse livro aqui Ó Que são histórias bíblicas 365 histórias bíblicas Para ler e ouvir É Uma história Para cada dia do ano Então ou seja Quando Ele nascer Eu posso ir lendo Já cada historinha Dessas aqui Uma a cada dia Para ele E aí ele já vai aprendendo Sobre as histórias da bíblia Olha que legal E ele vem bem Ilustrado Ó Tá vendo Vem com bastante ilustração E aí a gente já faz Um momento Né Juntinhos E assim ele já aprende Da palavra do Senhor E aqui Com certeza vai levar Para a igreja A bibliazinha dele Né E aqui ele vai aprendendo As coisas Olha só que legal Vem bem coloridinha Ó Tá vendo Com bastante coisinha aí Para o Lucas E aqui As orações Gente Eu achei muito legal Porque tem várias orações Tem orações Para a hora que ele vai dormir Ele agradecendo Oração pelo alimento Oração pelo alimento Oração pelos amiguinhos Pela família Ai eu fiquei assim Muito apaixonada Por esses livrinhos Oração sobre perdão Oração sobre confiança Então são coisinhas aí Que eu tenho certeza Que vão agregar muito valor Para o Lucas E eu espero que ele goste muito Desses livrinhos Que eu comprei para ele Dessas coisinhas Eu acho que foi Então essas coisinhas aqui Sua grande maioria Foram coisas que eu comprei E guardei Tendo fé que o Senhor Nos abençoaria Né E Deus é fiel E Ele nos abençoou E essas coisinhas Eu comprei antes Agora eu vou mostrar Algumas coisinhas para vocês Que ele ganhou Aqui está fazendo Um mutuado de coisas Mas vocês não reparem Mas vamos lá O Lucas ganhou também No chá de bebê Do meu padrasto Essas três meinhas Aqui ó Ele vai usar bastante Nesse pezinho Coisa mais fofa E ele ganhou da Bia Uma colega minha De trabalho Gente Esse amigurumi aqui Vou ter que abrir Para mostrar para vocês E olha que fofura E ela estava me explicando Que esse é o neném Né Quando ele está Na barriguinha da gente Ele tem muito contato Com o cordão umbilical E aí ela me deu esse Gente, se a gente tem noção Do cheirinho que está isso daqui Muito gostoso E aí ela me deu esse polvinho Para o Lucas A gente ainda não sabia O que que era Quando ela deu Então ela optou Por essa corzinha amarelinha Que eu achei uma fofura Uma gracinha Ela dá afeto em crochê Ela faz cada coisa Gente, linda É amiga da Bia, né? E aí ela comprou Com essa amiga dela Para presentear o Lucas E ela falou Que essas perninhas do polvo Faz o bebê associar Ao cordão umbilical Então quando ele segura Isso daqui Isso remete a ele O cordão umbilical Algo familiar De que ele ficou ali Dentro da barriga da mamãe Mexendo, né? Então também vou fazer aqui Eu esqueci, gente Como é que fala Esse negócio aqui Do peito Que fica com a mãe Eu vou procurar E depois eu escrevo aqui Na tela Para vocês lerem Mas eu achei, gente Uma gracinha Tenho certeza Que o Lucas vai amar Isso daqui Vai ser um xodazinho Para ele Obrigada, tia Bia Amamos Esse mimo E aí, gente Eu vou mostrar Para vocês também agora O que a minha irmã Deu para o Lucas Que foi a forma Que ela revelou Para a gente Que era o Lucas E eu vou usar Já de sair da maternidade Porque não tem como, né, gente? Tem um valor sentimental Maravilhoso Para a gente E eu tenho certeza Que ele vai ficar Muito fofo Nisso daqui Porque eu vou ser Sincera para vocês Que eu amei Eu fiquei apaixonada Que são, gente Olha só Um macacãozinho Olha que amor Veio esse kitzinho Assim, ó Tá vendo? Aí vem de ursinho Ela pegou nessa pegada, né? De ursinho assim Para a gente Que é o tema Que eu quero colocar Para as coisinhas dele Vem também Isso daqui não é não Vem uma toquinha Deixa eu colocar isso aqui Para lá Para mostrar para vocês Depois Isso aqui fica aqui E isso aqui fica aqui E vem também Essa naninha aqui, gente Olha que gracinha Muito fofo, né? Então todas as vezes Eu vou ficar dormindo Com ela escudrão de tempo Para pegar meu cheirinho E vem, gente Esse pacotinho aqui Que você vem Ó Coloca o nenenzinho Aqui dentro E Se embora Então quando a gente For sair lá Da maternidade Do hospital A gente coloca Essa roupinha Embrulha ele Coloca aqui Já fica quentinho E vem para casa Com a graça de Deus, né? Então vai ficar muito fofo, né? Gente Essa saída de maternidade Então essa aqui, ó Já mostrando para vocês É a saída de maternidade Do Lucas Tenho certeza Que ele vai ficar Um gatinho Com a roupinha Que a tia Anny que deu, tá? Obrigada, tia Anny Que nós amamos esse mil Amamos mesmo Meu esposo até passa E fica assim Ah, eu amei essa roupinha E aí, gente Depois que eu descobri De certeza Que era o Lucas Eu falei assim Não, eu quero comprar alguma coisa E aí Eu falei assim Eu vou comprar uma coisinha Assim, simples Só para Agora eu tenho certeza E para o posse Na parte dos meninos Para eu poder escolher E aí eu achei Essa meinha aqui De ursinho Que faz barulhinho Inclusive Eu tenho uma outra meinha Nesse estilo aqui Que foi quando eu revelei Ainda para o pessoal Que a gente usou aí Para mostrar E agora Eu tenho duas dessas E eu achei Uma gracinha É um pouquinho grande Não sei se ele vai usar agora Mas vai usar com certeza Em nome de Jesus E aí também Ui Um bichinho Comprei Essas duas meinhas Uma de cachorrinho E uma de carrinho Assim E outra meinha Dessa Que vai ser Luvinha Que eu falei com vocês Azulzinha Tá? Então De roupinha Eu acho que foi Agora eu vou tirar Um pouquinho Dessas coisas aqui Para mostrar para vocês Algumas outras coisinhas Maiores Que ele já tem De roupinha Ficou Faltando eu mostrar Para vocês Que quando eu contei Para o tia Angérico Também Ele comentou lá Com o pessoal da loja Que ele trabalha E tudo mais O pessoal ficou muito feliz Presenteou Baby Lucas Com esse conjuntinho Aqui ó De pagão Vem cinco peças E aí eles escolheram Na época Porque a gente ainda não sabia Que era o Lucas Um conjuntinho unissexo No verdinho E com teminha de ursinho Gente Olha só Nem sabiam Que gracinha Então também vai ser Muito útil Muito obrigada A quem presenteou Aí o Luquinhas Com certeza ele vai usar bastante Tá? Que Deus abençoe Vou mostrar aqui Para vocês agora Gente Calor Está aqui E está aparecendo Um monte de mosquitinho Comprei gente Esse trocador aqui Para colocar na cômoda dele Gente Eu sempre sonhei Assim sabe Depois que eu entrei Nesse mundo de mãe Que eu acompanhava Que eu paquerava E tem uma cômoda arrumadinha Para poder fazer as coisas Ai gente Olha estão lindas Aí eu escolhi Optei por esse Trocador aqui Branquinho Ele é bem fofinho Gente Bem fofinho mesmo Tenho certeza Que vai ficar lindo E sei que o Lucas Vai usar bastante Tá? Então esse aqui É o trocador do Lucas Da cômoda dele Comprei o kit higiene E aí vem o tabu De muita gente dizer Não vai usar Não vai usar Não vai usar Mas gente Eu quis comprar Aí eu comprei Mas eu conto para vocês Se foi útil Ou se não foi Mas eu quis muito ter E aí eu comprei E eu comprei Gente assim Do jeitinho Que eu queria Vou abrir aqui para vocês Vem bem embaladinho Comprei na Shopee também Paguei 80 e poucos reais E ele vem assim Ó Ó Vem a garrafinha térmica Tem gente que diz Que não usa Depois que o Lucas nascer E a gente vê aí No dia a dia Eu conto para vocês Se foi útil ou não Aí vem Essa garrafinha aqui Que eu achei Um ótimo tamanho Não vem necessidade De comprar aquele kit Que vinha com a grandona Deixa eu colocar aqui Para não cair Vem também Gente Esses potinhos aqui Que coisa mais linda Ó Que vem com essa tampinha aqui Que eu achei Gente assim A coisa mais linda mesmo De verdade Ó Esse aqui é de louça Então fica assim Ó Olha que lindo Gente Fala sério Aí pessoal Vem mais um potinho desse Só que um pouquinho menor Nem vou abrir não E vem Um Negocinho Que é para você Colocar A água Né Bem Um morrinho Para ir fazer as trocas Do baby Do Lucas Aí Vem assim Aí você vai lá Pega o algodãozinho E faz a troca do baby Né E veio A bandejinha Ó Que vem assim Aí vai ficar meio que Assim Assim Com o outro aqui E O negocinho aqui Então eu acho que vai ficar Lindo Depois eu mostro para vocês Na cômoda Quando eu arrumar Tá bom? Então o kit higiene Foi esse E aí Vamos lá. Vamos lá. E por último, gente, não menos importante, eu comprei um enchimento, nem abri ainda, vou abrir aqui com vocês agora. Peguei esse final de semana na casa da minha mãe, nem vou abrir tudo. É um enchimento, gente, assim, ó, normal. Por quê? Eu comprei, não. A Fran, minha amiga, também vai dar um ninho pro Lucas e a almofada de amamentação. Já tá até na casa dela, ela falou que vai entregar na gente. Ela deixou a gente escolher o modelo que a gente queria. E se eu achar que eu quero ele um pouquinho mais fofinho, eu vou colocar isso daqui. Mas eu comprei também pra pedir na minha mãe pra fazer pro Lucas um colchonetezinho pra colocar no carrinho dele. Porque aí, como no início ele vai ficar no carrinho pra ficar mais perto da gente, fazendo esse colchonetezinho vai ficar mais macio pra ele. Então, depois, quando ela fizer, eu também mostro pra vocês. E também, vou pedir na minha mãe, ou eu mesma vou fazer na mão, porque não é difícil, as rosquinhas. Então, vou tentar fazer o enchimento com isso daqui. E, gente, sério, esse pacotão aqui, nem sei se vocês estão conseguindo ver direito, eu paguei apenas R$12,00 no Shopee. Valeu muito a pena. Pra mim, eu vou pedir por metade disso e veio esse pacotão. Então, vai dar pra usar pra fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Então, eu achei que valeu super a pena, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque deve estar enorme já. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Por favorzinho, vai, se inscreve aí. Curte esse vídeo e ativa o sininho de notificações. Um beijo e fiquem com Deus.